Pronto Eu acho que o som ainda está ativo Só um pouquinho Eu acho que o som ainda está ativo Eu acho que o som ainda está ativo Ah, tem que acender a luz Oi gente, boa noite Só vou acender uma luz aqui, está meio escuro Pronto Pronto, pronto Boa noite Marlene, da Guatemala Gente, vocês podem colocar aí nos comentários Se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem Alguém dá um help aí Ó, Daniel disse que o som está ok Sim, tem som Oh, Clória Muito bom Muito bom Deixa eu dar um oi aqui para quem já está aqui nessa live A Sueli, Tili, está aí Cleide Larveloso Albuquerque É isso? Larry É Larry, é? Albuquerque Boa noite Você vende suas peças Sim, meu amor Já explicou Hoje eu vou tirar todas as dúvidas de vocês A Pre-artes A Pre-artes Opa Deu de escutar lá na live Aham Deixa eu ver Andréia Aparecida Aixa, você veio Deixa eu ver quem mais está aí A Eliane Tabarim A Leila Brunato A Lia Marlene Acevedo, é isso? A Rosilene, eu já disse Cleide Torres E Luciane Neves Elizabeth Teixeira Andréia Aparecida A Rita Bruque Rosane Justina Gente, eu não vou tomar muito tempo de vocês aqui hoje, tá? E Hoje eu só quero dizer aí para vocês Que abriu as inscrições aí Para o treinamento das floreiras, tá? Hoje é o dia que eu vou mostrar detalhadamente Tudo que vocês vão receber Para quem entrou aí no 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 treinamento das floreiras, né? Então hoje Eu não tive tempo Nem antes Nem segunda Nem terça E hoje eu quero mostrar Para vocês A caixinha E as peças prontas, tá? Para vocês ficarem sonhando Tá bom? E eu tenho umas perguntinhas aqui Que eu sou obrigada a responder nessa live E Porque muita gente Me fez essas perguntas, tá? Então Eu queria primeiro fazer uma pergunta Eu vou fazer uma pergunta agora É Tá, fico muito tristonha Quando não posso Não posso estar presente Mas assisto sempre depois Amo muito todas as suas artes Ah, tá? Deixa eu tirar um negocinho aqui Que tá atrapalhando Para eu ver aqui Os comentários Tem uma perguntinha aí Para fazer, tá? Para vocês Quem assistiu As aulas da semana Que acontece Das floreiras, né? Que aconteceram Do dia 1 Ao dia 7 Levanta a mão aí Levanta a mão Quem conseguiu assistir Porque Essa é uma das perguntas Que fizeram Prof As aulas da semana Por que saíram Ao ar? Gente Até hoje Eu recebo As mensagens, né? Por que que as aulas Saíram do ar? Gente, ó Então eu dei uma semana De prazo Para vocês verem a aula Começou na segunda-feira E foi até domingo Não foi? Ó Olha quanta gente assistiu Baixaram a postila Meninas Ó Olha quanta gente Um monte Um monte de gente E parabéns Baixaram a postila E então Essa é a perguntinha aí Que faz Prof As aulas não vão ficar No YouTube? Gente, elas não foram No YouTube, tá? Elas foram dentro De uma sala de aula Só pro evento mesmo, tá? Do dia 1 Ao dia 7 Onde eu fiz As três floreiras A de porco A de galinha E a de vaca E foi Aulas gratuitas Ninguém precisou Paga nada, né? Ah, postila Excelente Que bom Que bom Espero que todo mundo Tenha baixado E então Vou pedir Para botar aqui na mesa Que eu quero Para quem não viu a aula, né? Então As aulas acabaram No domingo E segunda-feira Eu abri as inscrições Para quem quisesse Entrar no meu treinamento De floreiras, né? E nossa Gente Estou muito feliz Aí Muita gente Entrou Então Hoje Eu quero tirar Todas as dúvidas Aqui de vocês Porque tem bastante Gente perdida, tá? E eu vou mostrar A caixinha Vou falar também Quando vocês vão Se receber A caixinha Que materiais Vocês vão usar E quem está no exterior Como é Que vai fazer, né? Tudo 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 isso, né? Então Vou pedir para botar aqui Na mesa Ô Daniel Pode botar na mesa Pronto Ó gente Ó Aqui está As três floreiras Eu gosto de botar assim Na caixinha Porque é a caixinha De apresentação A gente nunca sabe Não é mais legal, né gente? Vocês que estão aí Do outro lado Claro que é gostoso Pegar assim na mão Mostrar, né? A gente nunca sabe Quem vai chegar Na ateliê da gente Quando Pedindo um presentinho Então Olha só Porque São peças fáceis Fáceis de fazer Fáceis de vender Então É interessante Já que a gente Deixe tudo Prontinho, né? Então Eu gosto Eu gosto até De inspirar vocês Para que vocês Possam fazer isso Então Essas foram As As três aulas, né? Tânia Tem como adquirir A apostila? Pois é Prê É Seguinte Durante a semana Eu Disponibilizei Da aula Um Até a aula Três Então Cada aula Eu disponibilizava A apostila Para vocês, tá? E Agora Elas não estão Mais no ar Então Eu peguei Todo o conteúdo Da aula Eu levei Para dentro Do meu curso Porque Como eu disse Não é aula As aulas Eram gratuitas Mas não era Aqui no YouTube Ela não fica Aqui, tá? Por isso Que tinha um prazo Para ver As aulas, né? Então Deixei até Domingo Meia-noite Para todo mundo Assistir E Para quem Quisesse Abaixar As apostilas Então Agora As aulas Foram Transferidas Daquela Sala De aula E foi Para dentro Do meu curso Das floreiras Então Eu abri As inscrições Para a segunda Turma Do meu curso Das floreiras E essas aulas Também Vão estar lá Também A apostila Vai estar lá Para quem Entrou No treinamento Então Fiquem tranquilos Eu vou responder Todas as dúvidas Aqui De vocês Para quem Adquiriu Para quem Quer entrar Ainda Que está Com dúvida E para quem É aluna Também Que quer fazer Essas floreiras As três novas Então Fiquem aí Que eu vou Explicar tudo Direitinho Vamos lá Boa noite Querida professora Baixei as apostilas Amei Agradeço A atenção Com seu carinho E dedicação Muito obrigada Deus abençoe Grandemente Só assistiu A primeira aula Música Araújo Como é mesmo O nome Da moça Do Música Araújo Deu tempo só Ai que pena Que dó Hum Que dó Então vamos lá Gente A primeira Perguntinha Então essas São as aulas Né Então primeiro Eu vou responder As perguntinhas Que foram Deixadas E que eu recebo Todo dia Inclusive Nas publicações Né E deixa eu ler Mais uma Tânia Onde eu moro Eu não consigo O material Então não sei Como Como Participar Nas dez aulas Que está aberta Para inscrição Então amor Boa pergunta E eu E eu E muita gente Tem a mesma Mesma dúvida Que você Né Então vamos lá A primeira Pergunta é Profe onde é Que vai ser As aulas Gente Seguinte As aulas Ficam na Plataforma Do Hotmart É a nossa Plataforma Que a gente Já trabalha Com eles Há mais De seis Anos Tá Então a plataforma É online Não é aula Presencial E isso Expliquei Durante o Evento Né É aula Por isso que a gente Dá esse gostinho Para vocês Poderem Ver as aulas Né Como é que vai ser Então As aulas vão ser Online Elas ficam Todas gravadas E já está tudo lá Tá Ficam todas gravadas Numa sala de aula Que é só sua E É Por isso que é bom Online Você Não vê Você vê a aula E não conseguiu terminar Precisa fazer de novo E vai ter que pagar Outra aula Não Online Você paga uma vez só Tá amor Você paga uma vez só E pode ver E rever E vai parando As aulas E pode ir fazendo As coisas Junto Você pode ir bem E rever Quantas vezes Quiser E outra Perguntinha Então é online Todas as Dez aulas E mais outras Né Porque tem Tem aulas principais Dentro da sala de aula Não é só fazendo As floreiras Tem aula De precificar Tem aula Como se organizar Como passar O fundo ali Tem apostila Também Da aula De precificação É bom Aprender A precificar Pra poder vender Também o trabalho De vocês Né Gente Eu vou primeiro Responder essas perguntinhas Aqui Depois eu respondo Todas as dúvidas De vocês Que estão aqui Nessa live Tá Tudo Já tô vendo Que as mesmas Perguntas Que eu vou O que eu vou falar Aqui Vocês já estão Perguntando aí Também Tá Então as aulas São 100% Online Tá Você pode Ver e rever Quantas vezes Quiser E prof Por quanto Tem Gente Eu tenho um papelzinho Aqui Ó Deixa eu até Olha aqui Ó Olha quantas perguntas Essa mulherada faz Ó Prof Por quanto tempo Eu tenho Acesso Tem gente Que compra Curso E nem vê Os vídeos Que a gente Fornece Pra vocês Aí Já tá Aquilo dedo No link Compra Então As aulas Como eu disse Elas são online E o acesso Gente O acesso Pra quem Entrar Agora Pra quem Entrou Agora Pra essa turma Gente Vai ser Vitalício Suporte Meu Da minha Equipe Por três Anos Três Anos Mas o acesso Das aulas Ninguém Tira De vocês É Todo de vocês Então Se Se entraram No treinamento Vocês sabem Que o link Das aulas Foi no e-mail De vocês Aproveita Já salva Se puder Se puder Também Baixa O aplicativo Do Hotmart Se não sabe Como baixar Entra em contato Com a Naime Que na primeira Na primeira Aula Que Da sala de aula Eu explico Eu dou todos Os contatos Do meu suporte O meu suporte Tá lá Pra ajudar Vocês Inclusive O O suporte Meu Que é o nosso Grupo do WhatsApp Meu E das minhas Alunas Né Vamos lá Então Onde vão ser As aulas E Acesso Vitalício E Gente Eu disse ali Meu suporte É por três anos E o suporte Do meu suporte É por três anos Mas Enquanto Nós estiver Unidas Dentro Da sala De aula Dentro Do curso O acesso É vitalício Porque Tem gente Que entra No treinamento Ai meu Deus Ainda bem Que é vitalício Vou poder fazer Isso só Ano que vem Mas compra Pra não perder A oportunidade Então Por quanto tempo Eu tenho acesso Tá respondido E Outra perguntinha Essa é uma Boa pergunta Tá Tô começando Do zero Não tenho Nada De material E já vou Até botar Outra pergunta Aqui junto Tô começando Do zero Qual material Eu devo comprar Menina Se você já Comprou o treinamento Entra na sala De aula Eu explico Tudo Tudo Até os pincéis As tintas Mas Pra quem É Eu até tirei Eu baixei lá Da sala de aula Isso aqui Pode botar na mesa Eu baixei lá Da sala de aula Isso aqui Inclusive Tá lá Pra você Gente São O treinamento Todinho São dez projetos Dez floreiras Mais três Que a da semana Também vai Então É tudo Material simples Não é nada Importado Nada importado Então Até essa listinha De material Com Deixa eu ver aqui Tem até referência Tá dentro Da sala de aula É pincel Pra passar fundo É pituar Pra estampar Os extensos É pincel De cabrinho amarelo Pra fazer os queimadinhos Aí Boleador Eu acho que Toda artista Deve ter E pincel angular E um pincelzinho De filete E um pincelzinho Pra passar verniz E Nós vamos também Precisar de Rolinhos Meu Deus Aqui na foto Que vergonha Na época Eu não tinha Nem rolo novo Bate Eu gosto de usar O material Até o final Nós vamos precisar De lixas Também explico Tudo na sala De aula Vela Fita crepe Esponjinha Cola Nós vamos precisar Também cola instantânea Um rolinho E também Verniz acrílico E também Tem uma aula Eu explico As florzinhas Que eu também Vou usar No treinamento Falo da espuma floral Então gente Vocês não precisam Correr Comprar material Pra fazer tudo De uma vez só Tá Vocês estão fazendo Tudo no tempo De vocês Vão adquirindo As coisinhas No tempo De vocês Porque quem quer Realmente Ó A Priscila Tá começando Zero Será que também Consegue Claro que consegue Fri Muita gente Pergunta Muita gente Faz essa Pergunta Sabe o que é O mais legal Fri É que As aulas Mesmo que Muita gente Entra no treinamento Que já sabe Pintar Mas sempre Aprende Alguma coisa Lá Do zero Mesmo Por que? Porque a gente Que já sabe Pintar A gente vem Com uns vícios Diferentes Uns costumes Diferentes Uns aprendizados Diferentes E você Vai gostar Realmente Do meu método Você vai gostar De como Eu me organizo Como eu passo O fundo Como eu boto A tintinha No pincel E fora As misturinhas De tinta Porque gente Olha Eu vou usar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete cores De tinta Só Então prestem Bastante atenção Vocês vão conseguir Fazer dez Mais três Floreiras Com poucas cores De tinta Não é Para sair Comprando E quem Não tem nada E quer saber As tintas Então entra Na sala de aula Já vê As primeiras aulas Por que? Porque a caixinha Que vocês vão Ganhar de presente Também eu vou Chegar lá Que é a próxima Pergunta Ela fica Ela já está Pronta Ela fica Sete dias Na fábrica Por que Que fica Sete dias Na fábrica Após as suas Compras Por que Que fica Fica lá Porque Gente Quem compra Treinamento A gente É a nossa Plataforma Nós ainda Damos uma Garantia De sete Dias Comprou Treinamento Ah não Não vou ter Tempo De fazer É uma Desculpa Boba Porque eu já Disse que é Vitalício Faz a hora Que quer Tem gente Que comprou Ano passado Na primeira Turma Agora Porque começou Essa turma Nova Aqui Agora que está Se animando A fazer Porque tinha Outros Tem que Fazer No meio Do caminho E por isso Que ela comprou Treinamento Sabendo Que era Vitalício Tá E Tá bom Gente Então ó São sete cores De tinta E o legal De quem está Começando Do zero Começa Da maneira Da forma Correta Olha E eu tenho Bastante gente Que começou Do zero E olha E fez Do zero Fome De fazer Vontade De aprender E olha Assim que fez Já vendeu Tudo 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 Porque se sentiu Tão feliz Tão realizada Que queria mostrar Para o mundo É assim que a gente Se sente Tá bom Então Profe É verdade Que nós Não vamos Precisar Comprar As treze Floreiras Dez floreiras Mais as três Da semana Nem os estêncios Nem o arame Que vai na Na maçã Que vai no passarinho Não Isso é Por minha Conta Você investe Em conhecimento Tá Você investe Aí no seu Potencial De pintura Investe Em alguns Materiais Que é os Percéis As tintas Porque todo Artesão Tem que ter A madeirinha O estêncio É comigo E você Não vai Precisar Pagar o frete Combinado? Então Gente Agora vocês Vão poder Ver a caixinha De perto Ah E gente Para quem Nunca pintou O country É uma oportunidade De entrar E ir Para o curso De floreira Porque é muito Fácil de fazer Simples de fazer Em uma hora Uma hora e meia Você conclui Uma peça Vai se sentir Tão feliz Tão feliz Porque o country Não é um bicho papão Não é um bicho De sete cabeças Eu ensino De uma maneira Bem prática Bem simples E você vai ficar Muito, muito Feliz Então vamos Para a caixinha O que é que vocês Vão receber Na caixinha Além de estar Na sala De aula Opa Depois tem uma Pergunta Lá do exterior Também Além de já Estar na sala De aula Ela vai junto Na caixinha Na caixinha Que eu vou mandar As madeirinhas Tá Então eu vou mandar Todas as madeirinhas Todos os Estências Para vocês Gente Só essa caixa Só de material Tem aqui Muito mais Que duzentos reais Fora o frete Tá Ah E fora a postila Também Tá bom Então isso aqui Vocês não vão Vocês vão economizar Não vão precisar Investir Ó E ainda Eu vou mandar Junto Vou mandar Junto Todas as dez Floreiras Do treinamento E as três Floreiras Da semana Ó De porquinho Que é no coração A de ovelha Que também é no coração Então essa turma Vai ganhar Mais as três Floreiras Da semana E a de galinha Tá Profe Essas floreiras São de balcão Ou de parede Algumas Eu vou mostrar Depois uma Uma Tá Isso mesmo Eliana A Priscila Vamos lá A Adriana Falando a Priscila Priscila Também sou Principiante A Profitânia Dá todos os caminhos Basta seguir Ter força De vontade Coragem Ela ensina Com maestria Sim gente Tem que ter coragem Tem que dar O primeiro passo Então As três Floreiras Da semana Também vão Na caixinha Vai a floreira De maçã Junto com o Extensio dela De chaleira Com o Extensio dela Tudo pra facilitar A vida De você A do gatinho Gente ó Eu pintei Nas cores Isso que eu vou Mostrar pra você Mas vocês Pintam Nas cores Que vocês Quiserem Tá Mas é bem legal Passar pelo treinamento Fazer as cores Que eu ensino A fazer ali É incrível Você mesmo Vamos supor Que a gente Vai usar Vinte e poucas cores De tinta No curso E eu só Com oito cores De tinta Eu consigo Chegar naquelas Vinte e pouco Tá E fazendo Misturinha Tá Então A de gatinho Também vai com Extensio A de corujinha Vai com Extensio E A de borboleta Também vai com Extensio A de cachorro Também vai com Extensio A de bule Também vai com Extensio A de galinha Gente essa galinha É linda Ela também vai com Extensio A de pera Vai com Extensio A de passarinho Também vai com Extensio E vai um arame Bem fininho Pra vocês Fazerem a floreira E junto Na caixinha Vai um cupom De Deixa eu ver Aqui Opa Essa turma Tá Sendo Bem Bem Olha Prestigiada Então Gente Ainda vai um Cupom De desconto Nas floreiras De 15% De desconto Caso Essa Eu vou dar De presente Se acaso Você estiver Em encomenda Se vocês Quiserem Mais floreiras Aí esperam Receber a caixinha E vocês Podem Comprar Tá Tá bom Com 15% De desconto É só Entrar na sala De aula Lá tem O whatsapp Da fábrica E dizer Eu tenho Cupom De desconto E você Pode comprar Com O cupom De desconto Então Dessa vez Pra dar Um empurrãozinho Pra ajudar Vocês A se sentirem Feliz E realizada Com as primeiras Peças De pintura Que eu Tendi Vocês Na mão Eu vou Também Fazer Esse investimento Em vocês Investindo Na caixinha Aqui Mandando Todas As madeirinhas Uhul Né Joyce Gente É uma alegria Tão grande É uma sensação Tão grande Quando a gente Recebe um presente Desse Agora Me diz Aí Eu sei Que muita Gente Faz curso Online Aqui Vocês Por acaso Ganham Uma caixa Linda De material Cheia De presente Pra vocês Poderem Fazer As suas Aulinhas Ou Vocês Tem Que Correr Atrás Também Me Conta Aí Não Joyce Joyce Assim Joyce Não É Eu Que Boto Propaganda Nas Lives É O próprio Youtube Que Decide Tá O próprio Youtube Que Decide Ai Eu sou Principiante Com Friozinho Na Barriga Mas Menina Até Pra vir Mostrar As coisas Aqui Pra vocês Vocês Acham Que Eu Não Tenho Frio Na Barriga Cada Vez Que Eu Venho Dar Uma Aula Vocês Acham Que Eu Não Tenho Frio Na Barriga Parece Sempre Que É A Primeira Vez E A gente Tem Que ir Lá E Pum Pum Pegar E Fazer Nunca Né Nunca Ganhei Então Gente Eu Gosto De Então A caixinha E O frete É Pro Minha Conta O Resto É Por Conta De Vocês Tá Então Outra Coisa Tô Começando Zero Já Falei Já Falei Da Caixinha Quem É Do Exterior Como É Que Eu Faço Vou Receber A Caixinha Também Gente Vou Ser Muito 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 Franca Aqui Com Vocês Eu A Caixinha É Para Todo Mundo Para Todo Mundo Inclusive Para Quem É Do Exterior Só Que O Frete As Eu Pago Frete Tão Cara Aqui No Brasil Que Sai Até Do Orçamento Do Que Eu Tenho Que Entregar Para Vocês Tá Mas Assim Quem É Do Exterior Você Vai Ter Acesso As Aulas Na Sala De Aula Eu Vou Fazer Uma Coisa Bem Legal Para Vocês Para Quem É Do Exterior Para Quem É De Outro País Eu Gravei Um Vídeo Na Sala De Aula E Eu Falei Ah Eu Só vou Pedir Para Minha Equipe Aí Porque Eu Sei Que Tem Gente Daqui Na Live Que Quer Entrar Nessa Turma Aí Eu Já Vou Pedir Para Botar O Link Para Vocês Enquanto Eu Dou As Outras Explicações Tá Ah Então Quem É De Outro País Então Minha Equipe Pode Botar Aí Que Já Tem Gente Pedindo Quem É De Outro País Eu Gravei Um vídeo Tá Na Sala De Aula Eu Vou É Só Vocês Mandar Um E-mail Para Minha Equipe Tá O E-mail Que Eu Deixei Na Sala De Aula Que Eu Também Além De Disponibilizar A caixinha Para Vocês Eu Vou Fornecer O Risco De Todas As Floreiras Para Vocês Mas Gente Isso É Só Para Quem É Do Exterior E A Caixinha Se Vocês Quiserem Denise Depois Eu Respondo A Tua Pergunta Tá Minha Querida A Denise Ela Perguntou Pode Ir Nesse Frete Mesmo Pagando Eu Explico Aí Para Vocês Também Tá Tô Aqui Para Responder Todas As Dúvidas As Caixinhas Vocês Têm Direito Mas Daí Vocês Têm Que Ver Vocês Mesmo Vão Pagar O Frete Entra Dentro Da Sala De Aula Tem O WhatsApp Da Fábrica E Ela Vai Dizer Para Vocês Que Quanto Vai Sair O Frete Ou Você Pode Escolher Que Empresa Você Quer Mandar Ela Pode Ver Quanto Vai Custar Para O País De Vocês Então A Caixinha De Vocês Se Vocês Querem Querem Eu Dou Presente Para Vocês Também Mas Assim Para Quem Não Puder Mas Para Quem Não Puder Pagar O Frete Vai Teu Risco Caso Vocês Queiram Cortar No País Para Você Profe Como Eu Faço Para Entrar Para Essa Turma Turma 2 Tá Gente Quanto Vai Custar Quanto Vai Custar Eu Já Vou Responder Essa Pergunta A Pergunta Da Denise Denise Seguinte Ó A Caixinha Deixa Eu Mostrar Para Vocês Deixa Eu Mostrar Aqui Para Vocês Ó De Novo Na Mesa De Novo Na Mesa A Pre Artes Eu Acabo Deixando De Vender Porque O Valor Do Correio É Surreal Então Amor Nós Lá Na Nossa Fábrica Nós Trabalhamos Com Correio Nós Trabalhamos Com A Jet Log Nós Trabalhamos Com Azul A A A A Várias Formas De Poder Atender Bem O Cliente Tá Então Às Vezes Só O Correio Entrega Às Vezes Só A Transportadora Entrega A Vezes Só Indo De Avião Entrega Então Por isso Que a Gente Tem Várias Tânia Você Pode Por favor Fazer O Custo Em Dólar Amor Entra Na Plataforma Entra Na Plataforma Se Você Ali As Formas De Pagamentos Se Eu Não Me Engano Você Põe Pro Lado E Acho Que A Plataforma Converte Pra Você Mas Posso Até Fazer Uma Continha Que Eu Nem Sei Se Tenho Meu Celular Aqui Na Minha Mesa Oi Ah Por Então Eu Estou Aqui Com Minha Equipe Falando Que Ele Disse Bem Assim Assim Que Você Entra Na Plataforma No Topo Direito Tem Você Tem Que Botar Em Que País É Tá E A Plataforma Vai Ela Vai Fazer Pra Você Mas É Em Torno De 100 Dólar Pra Vocês Tá Amor O Curso Então A Caixinha Vai Bem Assim Vai Bem Apertadinha Tá Bem Apertadinha Aí Seguinte Eles Podem Lá Na Fábrica Botar Botar Um Uma caixinha Maior Pra Você Aí Assim Nós Esse Tamanho De Caixa É Tanto De Mercadoria Tanto De Peso Já Tá Tudo Calculado Que Nós Vamos Pagar É Investimento Nosso Em Vocês Aí Ela Pode Botar Uma Caixinha Um Pouquinho Maior Talvez Você Pague Uma Diferençazinha Tá Uma Diferençazinha Que Talvez É Quase Nada Ou Às Vez Até Nada Né Então Você Pode Sim Adquirir As Tintas E Pedir Para Que Venha Junta Junto Por Isso Que A Gente Pede Não Nós Somos Obrigada A Dar Sete Dias De Garantia Antes De Enviar As Caixinhas Até Para Que Vocês Possam Se Acaso Quiserem Pincéis Angulares Boleadores Se Acaso Quiserem Tinta Mais Uma Coisa Eu Digo Procurem Prestigiar A Cidade De Vocês O Estado De Vocês Usem O Que Vocês Têm Tá Mas Se Vocês Quiserem Botar Alguma Coisa Dentro Da Caixinha Talvez Eles Aumentem A Caixinha E Você Paga Uma Diferença Mínima Ou Talvez Nada Eu Estou Dizendo Isso Mas Não Tenho Certeza Tá É E Vamos Lá Prof Como Eu Faço Para Entrar Nessa Turma E Não Respondi Quanto Vai Custar Gente O Seu Investimento Para Nas Aulas E Ainda Vai Receber Toda Essa Caixinha E Com Acesso Vitalício Com Frete Por Minha Conta Você Vai Poder Fazer Em Doze Vezes No Cartão Tá De 52 E 62 Ou 497 Reais A vista Tá Você Também Pode Fazer Em Dois Cartões Você Pode Pagar Com Pix Como Minha Equipe Ah Ele Vai Botar Na Tela A Página De Pagamento Ali Para Vocês Ela Tá Aparecendo Para mim Na Minha Tela Grande Não Não Vai Aparecer Na Tela Para Ela Júnior Ah Sim Ó Gente Ó Deixa Ele Vai Mostrar Ali Onde Que É Para Outro País Tá Mas Deixa Antes De Tu Mostrar Deixa Eu Terminar Aqui Então Gente Doze Vezes No Cartão De 52 62 Tá Ou 497 Reais A Vista Pode Fazer Em Dois Cartão Pode Fazer Pix Pode Fazer No Boleto E Se Você Entra Ali Vai Escolhar A Plataforma Tem Outra Soma De Pagamento Também Tá Com Quem Eu Posso Falar Antes De Comprar O Custo Estou Pensando Adquirir Mas Antes De Comprar O Custo Estou Pensando Adquirir Mais Queria Incluir O Pato Que Amor O Curso É Exatamente As Dez Floreiras Mais As Três Da Semana Pra Você Incluir Tinta Outro Material Daí Você Tem Que Entrar Na Sala De Aula E Falar Diretamente Com A Arlete E Ela Vai Incluir No Teu Pedido O Que Você Precisar Aí Você Entra Também No Nosso Grupo Do WhatsApp Ela Tá Lá Pra Poder te Ajudar Por Isso Que É Bom Esses Sete Dias Pra A Gente Poder Ter Essa Conexão Tá Vamos Ver Agora Ele Vou Gente Eu não Acredito Aparecendo Anúncio Aqui Pra mim Vamos Lá Pra Quem É Do Exterior Ó Aí Ó Tá Pode Aparecer Na Minha Tela Também Então Aí Ó Tá A Ficha De Inscrição Pra Vocês Entrar No Treinamento Tá Não Sei Se Tá Aparecendo Pra Vocês Saiu Da Minha Tela Ó Ele Botou De Novo Então Ali Ó Você Vai Digitar Seu Nome Completo Você Vai Digitar Vou Deixar Aparecer Aqui Tem Um Delay Né Aí Você Vai Digitar O Seu E-mail Que É Obrigatório Né E Daí Você Vai Confirmar Seu E-mail De Novo Vai Botar O Seu CPF Gente Ó O E-mail É Pra Que Você Receba Na Todo Conteúdo Na Sala De Aula Tá O Endereço É Pra Que Eu Envie A Caixinha Sim Amor É A Plataforma Do Hotmart E Então Ali Tem Várias Formas De Pagamento Tá Ó É Pelo Paypal Tem Cartão De Crédito Tem Pix De Pay Tem Pra Quem Já Tem Conta No Hotmart Tem Pra Dois Cartões Também Tem Exterior Ó Pra Quem É De Outro País Ó Tem Que Ali Ó No Lado Direito Aí Tem Que Alterar Botar O País E Ali Vai Ó Vai Aparecer O País Que Você Tá E Ele Vai Converter Pra Vocês Tá Então Basicamente É Isso Tá Pra Adquirir O Treinamento Então Gente Ó Preenche Os Dados Tudo Direitinho Com E-mail Porque É No E-mail Que Conteúdo Pra Vocês Todas As Aulas Com O Acesso Vitalício Vocês Vão Salvar Né E O Endereço Preencham Tudo Certinho E Pra Que A Gente Possa Mandar A Caixinha Pra Vocês E Mesmo Assim A Partir De Segunda Feira Que É Quando A Gente Já Vai Começar A Enviar As Caixinhas Gente A Partir De Agora A Pra Quem Cuida De Vocês Quem Vai Enviar A Caixinha O Pessoal Lá Da Duna Vai Entrar Em Contato Com Vocês Pra Ver Se Vocês Querem Acrescentar Ó Tem Isso Também Eles Eles Lá Duna Tinta 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 Vai Precisar De Mais Alguma Coisa Tá Ou Vocês Procuram Ou Nós É Uma Obrigação Nossa Mesmo Procurar Vocês Pra Dizer Que Tá Tudo Certinho Que Tá Indo Tá E A Caixa Quando Eu Vou Receber Essa É A Outra Perguntinha Como eu disse A gente dá uma garantia De sete Dias Tá Caso Alguém Desista No meio Do caminho Comprou O treinamento E Resolveu Não fazer E a gente Tá tudo Certo É só mandar Um e-mail Pra nós A gente Devolve Todo o Dinheiro De volta Sem Perguntar Por quê Tá Então Daí A gente Tem Que reclamar Tem que mandar Um e-mail Em sete Dias Tá E Daí A gente Cancela A compra De vocês E a gente Não envia A cartinha Tá Oi Tânia Eu quero Tá feliz Amor Então A gente Dê uma Explicadinha E espera Que você Tenha entendido Como você Faz Pra Entrar Já que você É de outro País Vão Perguntar Via WhatsApp Que é WhatsApp Que você Vai Preencher Ali Na Na sua Ficha Na hora Que você Faz A sua Inscrição Tá E se Ninguém Mandar Se você Preencheu Tudo Certinho Se você Não procurar Eles Ou Eles Primeiro A gente Deixa Vocês Procurarem Antes Da Data De A gente Mandar Se acaso Vocês Queiram Mandar O material E se Vocês Não Procurar Mas Mesmo Assim Eles Procuram Tá bom Mais Mais Alguma Perguntinha Meu Povo Ah Outra Coisa Outra Perguntinha Prof Estou Enlouquecida Com Essas Três Floreiras Novas Só Que Eu Faço Parte Da Primeira Turma E Eu Quero Fazer As Três Floreiras Já Vou Responder A Tua Pergunta Laurie Prof Estou Enlouquecida Com As Três Floreiras Sou Aluna Da Primeira Turma E Eu Quero Fazer Essas Três Floreiras Pra Quem Já É Aluna A gente Mandou No E-mail De Vocês Tá Na Sexta Feira Passada Mas Minha Equipe Vai Mandar De Novo A Gente Fez Sim Uma Caixinha Pra Vocês Com As Três Floreiras Não É Só Três Elas Vão Em Duplicidade Tá Então Vai Duas De Porquinho De Galinha E Duas De Duas De Ovelha Tá Então A gente Também Fez Uma Oferta Pra Vocês Onde Vocês Vão Ter Acesso As Aulas Da Semana E Ainda Também Vão Receber A Caixinha Tá Então A gente Mandou Lá A gente Vai Mandar De Novo No Grupo Do WhatsApp De Vocês E Vai Pra Quem Já É Aluna E A gente Vai Mandar De Novo No E-mail De Vocês A gente Fez Uma Caixinha E Vocês Vão Amar Tá Agora Vamos Lá Então Gente Olha Era Isso Tirar As Duvidas De Vocês Falar Que O curso É Vitalício Também Falar Que O curso Não É Só Pra quem Sabe Pintar É Pra quem Tá Começando Do Zero Também Falar Também Que Que Eu Gosto De Investir Nas Minhas Alunas Vou Mandar A Caixinha Pra Que Vocês Possam Começar O Quanto Antes Realizar O Sonho De Vocês Com A Pinturinha Country E Que O Frete Também É Por Minha Conta A Decisão De Fazer O Investimento No Curso É Sua Então Eu Ajudo Com A Caixinha E A Decisão De Investir É Você Tá Qual O Link Pra Comprar O Curso Amor Denise O O link Tá Fixado Aí Nos Comentários Pode Botar O Link Mais Vezes Aí Pro Pessoal O Link Já Vai Tá Aí Tá E Ou Ele Tá Na Descrição Também Mas Eu Tenho Uma Notícia Boa Pra Vocês Assim Respondendo Lali A pergunta Também Quando Eu Vou Receber Minha Caixa Como Se Eu Quiser Os Recortes Duplo É Possível Sim Minha Querida Ó Já Botaram Um link Aí Pra Vocês Já Tem Gente Entrando Aí No Treinamento Né Eu Já Explico Também Peraí Deixa Eu Ver Aqui Que Eu Ia Uma Notícia Boa Também Você Não Precisa Aí Pelo Amor De Deus É Se Matar Pra Sair Dessa Live Já Comprar Ou Tentar Comprar Durante A Live Espera Eu Terminar A Live Né Gente Mas Quem Já sabe Já Preenchei Fazer Tudo Direitinho Pode Enquanto Eu tô Aqui Explicando Pra quem Não Entendeu Ainda É Pode Já Entrar Também Mas Assim Gente Sobre Ali Entrega Da Caixinha Como Eu Disse Sete Dias De Garantia Então As Caixinhas Já Estão Prontas Estão Lá Conosco A 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 Pulei Aqui Pensei Que Eu Já Tinha Respondido Até Quando Vai As Inscrições A Entrega Da Caixinha Ela Vai Conforme As Suas Inscrições Então Pra Quem Tá Em Dúvida Tá Em Semana Então Olha Que Notícia Boa Então Quem Comprar Sexta Vai Contar Sete Dias Depois De Sexta Quem Comprar Hoje Vai Contar Sete Dias Depois De Hoje Quem Comprar Amanhã Vai Contar Sete Dias Então Quanto Mais Demorar As Caixinhas Podem Acabar E Você Também Deixar Pra Sexta Feira Pode Ser Que A Gente Não Tem Mais Disponibilidade Das Caixinhas Das Floreiras Também E Tá Bom Gente Então Até Sexta Feira A A A Disponibilizar Pra Quem Quiser Entrar Nessa Segunda Turma Do Curso Das Floreiras Tânia Se Eu Quiser Comprar Os Recortes Duplo É Possível Sim Mas Daí Priscila Uma Coisa Muito Importante Você Tem Que Falar Com Arlete Tá Minha Querida Entra Na Sala De Aula Ou Se Você Já Tem O Contato Da Arlete Fala Com Ela Arlete Eu Comprei O Curso Mas Eu Quero Que As Peças Vem Dupla Arlete Vai Amar Ela Tem Um Precinho Especial Pra Vocês Que São Aluna Tá Ela Mesmo Ajuda Vocês Tá Bom É Só Você Adquirir O Treinamento Recebe Todas As Caixinhas E Daí Já Entra Em Contato Com Ela Arlete Eu Comprei O Treinamento E Eu Quero Que Venha Todas Essas Peças Duplas Você Pode Até Dizer Ah A Do Gente Eu Já Mostrei As Peças Pra Vocês Gente Eu Já Mostrei As Peças Ah Eu Não Mostrei Tudo Pra Você Já Vou Mostrar Tá Então Você Diz Arlete Eu Quero Tanta Dessa Tanta Daquela E É Assim Que Funciona E Ela Vai Fazer Direitinho Pra Você Porque Na Fábrica É Uma Coisa A Parte Do Treinamento Através Da Plataforma Do Hot Mart Mas A Caixinha É Com Então Gente Me Desculpa Eu Não Mostrei As Fez Vão Primeiro Responder As Perguntas Né Esses Trabalhos Seus De Bonecas Casinha Tem Curso Desses Objetos São Lindos Seus Trabalhos Sim Amor A Pinturinha Canto É Linda Maravilhosa Eu Se Fosse Você Entraria No Curso Das Floreiras E Mais Tarde A Gente Conversa Quem Sabe Eu Dou Um Voucher Aí Para Que Você Possa Entrar No Eu Amo Pintura Country E Você Vai Fazer Vai Poder Fazer Os Outros Projetos Também Mas O Eu Amo Pintura Country Não Está Aberto O Único Treinamento Que Eu Tenho Aberto Agora É Para Quem Quer Entrar Fazer As As Flore Tá Então Tá Tá Bom Gente Aí Você É Minha Aluna E Depois Que Você É Minha Aluna Você Me Chama E Diz Quero Entrar No Eu Amo Pintura Country Primeiro Faz Aí Eu Vou Perguntar Para Você Fez As Floreiras Gostou Da Pinturinha Country Ó E Esse Tipo De Pintura Country Das Floreiras É Ele É Bem Fácil De Fazer Bem Gostoso De Fazer Tá Então Vamos Lá Gente Para Quem Perguntou Se As Peças São De Parede Tânia Você Nos Facilita O Envio De Cada Peça Sim Você Tem Que Entrar Em Contato Com A Nossa Empresa Tá Amor Sim Ela Vê O Melhor Preço Para Você Tá Cate Então Denise Então Clica No link Aí Se Você Já Sabe Que É Gente A Floreira Diga A Linha Do Treinamento Das Floreiras É Essa Aqui Aquela Que Eu Dei Na Semana Ela É De Parede Tá Ela É De Parede Olha Que Delicadinha Coisa Mais Linda E Essa É De Balcão De Mesa Que A Gente Diz E Tem Umas De Parede Tem Umas De Balcão A Maçã A maçã Também É De Parede Tá Olha Que Coisa Mais Linda Gente Coisa Mais Fazer O Gato Também É De Balcão Tá O Gato Olha Coisa Linda Gente Você não Precisa Fazer Da Cor Que Eu Faço Né Esse Aqui Fiz Pra Camila Zim Acho Que Ela Até Tá Aí Na Live Quando Ela Entrou No Treinamento Ela Disse Que Tinha Encomendas E Alguém Queria De Gato Amarelo E Como Ela Tava Lá No Eu Amo Cintura Country Lá Já Tem Aula De Gato Amarelo Mas Eu Fiz Para Ela Se Inspirar Olha Que Coisa Mais Linda Coisa Mais Gostosa E A Do Cachorrinho A Gente Essas Peças Que Estão Aqui Dentro Da Caixinha Elas São As Aulas Elas São Das Aulas Que Eu Gravei Para Vocês Porque As Minhas Primeiras Amostras Eu Já Vendi Tudo E O Bully O Bully É Ele Tem Um Furinho Aqui Caso Você Queira Pendurar A Chaleira Também É De Pendurar A Maioria Das Peças É De Pendurar Mesmo A Chaleira É De Pendurar Linda Linda De Morrer Teve Gente Que Fez Na Técnica Do Galvanizar Ai Gente Essa É Minha Preferida Essa É Minha Preferida A Corujinha A Corujinha Fica Linda Em Qual Que Cor A De Passarinho Que Eu Fiz Na Live Passada Olha Como Na Live Passada Eu Fiz Botei Os Poazinhos Perguntei Se vocês Queriam E Ela Ficou Tão Linda Né E Aqui Esse Aqui Já É Outro Tom De Azul E A Única Que Não Vai Estes Que Também É Linda É A Pera Que Também Tem Um Buraquinho Ali Para Você Botar Na Parede E Tem Uma Também A De Borboleta Que É Também De Parede Então A Maioria É De Parede Tem Três Ou Quatro Que É De Balcão E As Da Semana Também Essa Aqui Também De Para Botar De Balcão Porque O Encaixo Dela Aqui Embaixo Fica Em pé Beleza Gente Então Era Bem Essa Aí Bem Essas Lindezas Aqui Que Vocês Vão Poder Vão Receber A Caixinha De Madeira Cru E Com Certeza Se Vocês Se Dedicarem Se Vocês Não É Não Precisa Ter Coragem Para Fazer Tem Que Ir Lá E Fazer Tá Eu Me Entregue 100% Eu Preciso Que Você Se Entregue Pelo Menos 50% Porque Você Vai Ver Que Coisa Mais Gostosa De Fazer Não Precisa Ter Coragem Não Precisa Tem Que Só Ir Lá E Fazer Tem Que Só Ir Lá E Dar O Primeiro Passo Que O Material Vocês Vão Receber Tudo 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 Aí Os Pincéis As Tintas Daí Né Gente Por Conta De Vocês Deixa Ver Aqui Tá Respondi O Gato Não Aquele Gato Ali O Amarelinho Eu Tenho Ginger Que Ele Aparecido Com Ele E Parece A Cara Do Ginger Mesmo Estela Maris Gabriel Prof Sala Ah Pra Vocês Que São As Alunas Do 2.0 Da Primeira Turma Pra Vocês São Alunas Da Primeira Turma E Querem As As Floreirinhas O que Vai Acontecer Com Vocês Vocês Vão Receber As Aulas Tudo De Novo Todas As Floreiras De Novo E Mais Essas Novas Tá Bom Amor Sim Com Essas Três Aulas Aí Tá Bom Qual É O Preço Do Combo Que Combo Minha Querida Que Combo Iara Regina Parada Oi Iara Eu Pra As Alunas Do 2.0 Você Tem Contado Da Naime Lá Dentro Do Grupo Você Pode Falar Com A Naime Tá E Você Vai Também Apostila Pra Vocês E E Gente Mandou No E-mail Tá Lá No Grupo De Vocês Tá E Eu Quero Quando é Que o Material Chega Sim Vai Tudo De Uma Vez Eu Tenho Que Mandar Tudo De Uma Vez Porque Senão Vai Sair Uma Fortuna Pra Eu Mandar As Caixinhas Pra Vocês Tá Eu Quero Material Chega De Você Sim Eu Vou Mandar A Caixinha Completinha Como Eu Disse Sete Dias Ela Faz Com Nós Se Você Adquirir Mais Alguma Coisinha Então Aproveita Esses Sete Dias Aí Vai Tudo Junto Tá Vocês Tem Que Avisar Pra Arlete Arlete Eu Comprei O Treinamento Eu Quero Que Isso Vem Que Isso Sai Fora Do Controle Da Tânia Então Por Isso Que A gente Grava A Primeira Aula Da Todos Os Contatos Cria Um Grupo De WhatsApp Pra Vocês Tirar Todas As Duvidas De Vocês E Dentro Desse Grupo Do WhatsApp Também A Arlete Da Fábrica Tá Lá O Nosso Suporte Também Tá Lá Pra Não Deixar Vocês Com Dúvida Tá Beleza Gente Alguém Mais Tem Alguma Dúvida Ó O Link Tá Aí Tá Fixado Aí Pra Vocês Tá Pra Quem Estava Aqui Nessa Live Ou Quem Vai Estar E Quer Adquirir O Treinamento Né O Link Tá Aí Tá Bom E Se Você Tiver Alguma Dúvida É Eu Acho Que Eu Respondi A Dúvida De Todo Mundo Né Sim Amor Vai Junto As Aulinhas As Três Eu Mostrei Tudo Ali Depois Se Você Puder Ver A Live De Novo Eu Mostrei Todas As Madeirinhas Que Vão O Arame Todos Os Extenses E Vai Uma Ráfia Também E Vai Junto Ainda Na Caixinha As Três Floreiras Da Semana Tá Tá Jura Simar Que Você Tá Viciada Amor Você Vai Ficar Viciada De Fazer Essas Floreiras Você Vai Amar Amar Tá Então Só Clicar Aí No Link Lembrando Gente Que Eu Vou Deixar Aí Pra Vocês Vou Deixar O Link Até Sexta Feira Tá Pra Vocês Decidirem Aí Fecha As Inscrições Na Sexta Feira Ou Acabou As Caixinhas Acabou 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 Não Maria Silva Jamais É que Assim Eu Gosto De Separar A Primeira Turma Da Segunda Turma Tá Então Vocês São Da Primeira Turma Vocês Estão No Grupo De Vocês E Pra Quem É Da Segunda Turma Tá No Grupo Delas Tá Profe Pra Quem Tem O Curso Vai Receber Essas Três Floreiras Multiplicada Por Dois Ou Seja Seis Floreiras Duas De Cada Isso Minha Querida É Outra Caixinha Um Pouquinho Menor Eu Nem Trouxe Ela Aqui Porque É Tanto Material Na Mesa Né Então A Minha equipe Vai Mandar Lá Pra Vocês Que São Alunas Vai Botar Lá No Grupo Do WhatsApp De Novo Se Eu Não Me Engano Tá Fixado Lá Pra Vocês O Link Pra Vocês Adquirirem Tá E Também Vai No E-mail De Vocês Vicia Mesmo Não Gente Vocês Vão Ficar Tão Feliz E Realizada Pelo Mesmo Vocês Se Vicia Numa Coisa Que Deixa Vocês Feliz E Realizada Né Não Se Vicia Em Remédio Oh Meu Deus Porque Isso Aqui É Um Grande Remédio É Um Grande Vício Quanto Mais A gente Faz Mais A gente Quer Fazer Mais A gente Quer Entender É Muito Doido Isso Sim Maria Silva Você Tá No 2.0 Se Você Quer As Três Floreirinhas Ou Você Fala Com A Naime Ou Vai Lá No Nosso Grupo Do WhatsApp Tem O Link Para Vocês Adquirir Aí Vocês Entram De Novo No Curso De Novo Tá E Lá Tem As Aulas Também A Maria Cristina Posso Comprar A Galinha E O Coração Amor Se Você Ir Na Descrição O Nosso Site Tá Ali Você Pode Entrar Nele Quer Adquirir As Madeiras E Fazer Tudo Sozinha Pode Também Tá Pode Pode Gente É Tudo Tudo Explicadinho Então Tudo Explicadinho Então Respondi Todas As Perguntinhas Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Tá E É Isso Aí E Fiquem Com Deus Espero Ter Respondido Todas 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 As Duvidas De Vocês Tá Todas Lembrando De Novo De Novo Isso É Eu Gosto De Repetir Várias Vezes Coloquem O e-mail De Vocês Direitinho Pra Que Vocês Recebam O Conteúdo Da Plataforma Do Hotmart Que É A Sala De Aula De Vocês Onde Vocês Vão Ver As Aulas Quantas Vezes Quiserem Tá E O Curso É Vitalício Então O e-mail É Pra Isso Pra Vocês Terem As Aulas De Vocês No Celular Ou No Computador Ou No Tablet Pra Vocês Verem Quando Vocês Quiserem A Hora Que Você Quiser O Endereço Tudo Certinho Com CEP Tudo Direitinho É Pra Inclusive O Whatsapp Né É É Pra Que Nós Possamos Enviar O Presente De Vocês A Caixinha De Vocês Tá Bom Beleza Meu Povo Então É Isso Aí Fiquem Com Deus E Eu Volto Agora Se Só Em Maio Tá Bom Só Em Maio Beleza Uma Boa Noite Pra Vocês Fiquem Com Deus E Parabéns Quem Investiu Parabéns Vocês Vão Amar Tchau